Olá, meus amigos! Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto importante, que são os valores dos pacotes internacionais. Nós temos visto aí na internet uma porção de pacotes com valores irreais. E não existem. Não tem como. Eu vejo pacote aí para o Egito e para Israel e até para a Turquia de preços que somente o aéreo custa aquele valor. E oferecendo parte terrestre também naquele valor. Por mais que eu faço conta e conheço destas contas, destes custos, eu nunca consigo fechar a conta nestes preços que eu vejo ultimamente sendo anunciado. Para mim, não passa de uma maneira de chamar a sua atenção e depois vender serviços extras. Porque não bate. Tem pacote sendo anunciado por 1.800 dólares. Só o aéreo custa isso. Então, você, quando vai comprar um pacote, pesquise a empresa. Pesquise onde está a empresa, quem são eles, quantos anos estão no mercado. E principalmente, se é uma empresa só de internet. Só de internet. Ou se você pode ir visitá-los. Questioná-los. Entender melhor. Para que também, se você tiver algum problema, ou problemas durante a viagem, ou depois da viagem, você possa ter o endereço aonde você pode ir, reclamar, se entender e não ficar tentando só pela internet. Nós temos visto aí recentemente, eu posso falar porque tornou um assunto público, da 1, 2, 3 milhas. Eu sempre disse para os meus parceiros do Egito, de Israel, da Jordânia, da Turquia, do Marrocos, da Europa, que um dia isto ia dar problemas e não ia demorar muito. Porque eles dependem de algo que entra aqui para sair aqui em cima quem tem que usar o serviço. E chega uma hora que essa corrente quebra. É o que aconteceu. E pasmem, tem muitas empresas no mercado oferecendo pacote em grupos que você deve tomar cuidado. Nós estamos no mercado já há 26 anos, 16 mil pessoas embarcadas. Estamos forte, com sede própria em Jundiaí. Convido você, antes até de fechar o pacote, venha nos conhecer, venha tomar um café aqui na Caprice, vê que nós realmente existimos e não somos apenas de internet. Então, o preço é relativo àquilo que oferece. Se eu estou oferecendo um pacote com estrutura confiável, estrutura boa, alimentação boa, hotéis bons, tem um custo agregado. É o custo-benefício. Mas quando o preço vai lá embaixo, e por incrível que pareça, tem pessoas que só procuram preços para viagem internacional, que estejam lá no pé, lá embaixo. E depois tem problemas. Chega lá, não é nada daquilo que foi informado. Os hotéis ficam lá na vila, lá na vila no fim da cidade, ou fica numa rua que não tem nada a ver. Ou seja, é uma estrutura barata, porque o preço foi barato. Então, não adianta reclamar depois. Então, cuidado. Pesquise a empresa. Veja se você pode ir na empresa. Uma empresa que demora a responder as suas demandas não é uma empresa confiável. Aqui na Caprice, eu sempre digo para os meus funcionários, quando chega uma demanda aqui, uma solicitação de informações, seja ela qual for, vocês têm quatro, máximo cinco horas para responder. Não vá embora antes de responder a solicitação. Se não pode responder aquele dia, dar a resposta que a pessoa quer, informa que amanhã, na primeira hora, estará vendo a resposta para ela. Então, aqui na Caprice, faz o teste. Máximo quatro ou cinco horas, você está tendo resposta para a sua demanda. E não pensa que é só para a questão de venda, não. Primeiro que na venda, quando você procura a minha empresa, que você quer comprar o meu serviço. Eu tenho que atender bem, porque você está procurando a mim para comprar. E por incrível que pareça, eu faço pesquisa no mercado para ver como estão os meus concorrentes. Eu envio o e-mail, envio o WhatsApp, claro que de número particular, para ver como é que estão a minha concorrência. Tem e-mail que demora uma semana para ser respondido, outros dez dias, e tem aqueles que nem respondem. O WhatsApp, só depois de dois, três dias que vão responder. Aqui na Caprice é diferente. O seu e-mail é respondido no mesmo dia, salvo feriados e final de semana. E o seu WhatsApp é respondido rapidamente. E se é para ligar, nós temos quatro horas, máximo cinco, para atender você. Isso é respeito a você que procura os nossos trabalhos. Viaje conosco. Venha nos conhecer.